Três Deixe de ser perfeccionista Para, mano Para de ser perfeccionista Ai, Jack, eu quero fazer Eu vejo a galera no corpo Eu vejo a galera chegando até mim O Jack sabe, eu quero fazer isso Mas, pá, eu quero fazer isso com muita qualidade Eu quero fazer isso com muita perfeição Para, mano, só faz Pelo amor de Deus Não fica perdendo tempo em ser perfeito Porque a perfeição, ela não existe Perfeito é Deus, irmão Nós estamos abaixo dele Você tem que permitir A só dar um passo por vez Faça diferente Se você quer fazer reconquista, estude, aprenda Se eu estou te entregando todo um conteúdo Todo um portfólio Eu estou te entregando um lugar para você aprender, faça Se você não tem dinheiro É diferente Aproveite os mil vídeos que tem no canal Falando sobre reconquista Aprenda Mas se você tem, invista Porque lá, qual a diferença do investido Que faz o investimento E aquele que não faz o investimento É que lá é direcionado Lá o conteúdo é exclusivo e direcionado Para quem está lá no público E as pessoas que estão lá E as perguntas que vocês fazem lá Nos comentários Eu respondo diretamente para você Não é a esboa toda Que nem eu respondo no YouTube Porra, tem muita diferença Então faça Invista Para Está voltando a hora E esse momento que eu falo assim Deixa de ser perfeccionista Porque vocês querem fazer Para o mundo perfeito Ah, Jack, vou chegar Eu quero fazer um jogo Eu vou subir um ano Eu vou mudar de vida Vou recuperar a minha empresa Vou recuperar muitos negócios Depois eu volto para reconquistar Depois quando você voltar É capaz que ela já tenha Pelo menos dois filhos Gente Não é assim que funciona Vai nascer uma criança Nove meses Você quer ficar junto Fora um ano Você está pensando Que você é quem, cara Não faz isso comigo, não Para Entendeu? O negócio é complicado E outra Muitos Muitos guerreiros Têm filhos E nesse momento É uma entrega Os caras confundem Com contato zero E querem fazer contato zero Com as crianças Vocês estão ficando louco O que vocês estão tomando Qual é o parceiro enlatado Sei lá se isso funciona Mas eu tenho que pontuar Não funciona A criança não tem nada a ver Você tem que respeitar E entendam A criança é o melhor momento É o trampinho Para você Chegar perto Sua história Para você falar Oi, fulana Está tudo bem? As crianças estão começando De alguma coisa Se precisar Estou por aqui Se você quer fazer Faça Mas se você quer seguir Sua vida Que consegue Sua vida Em paz Mesmo assim Se seguindo sua vida Você deve Direito e respeito E as crianças O que elas têm a ver Com o fato De vocês terem Serem contato Eu puxo a orelha De vocês Tanto no clube Quanto nos coteados Com os comentários Tentando via esmo Entendeu? Olha o Bruno Chegando aqui Bruno Estava numa Pé de pesada Porra Que que eu quero Ela Eu quero Ela Eu quero Ela Não 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 está pronta Para você Agora Segue o fluxo Vai para cima Porra Mas eu não entendo Segue o fluxo Vai Seguir sua vida Seguiu a vida Encontrou uma gata Muito mais gata Do que a ex Encontrou o seu sentido Aí Essa atual Dá muito mais valor E ele Porque qualquer outra mulher Já deu até esse momento E ele fez a diferença Hoje ele fala Para mim Jack Eu realmente Encontrei a mulher É isso Por que? Simplesmente Porque se permitiu Porque você vai ficar Sabe? Está arracado Numa situação Que está te fazendo mal E é isso que eu falo Cara Para de ser perfeccionista Aí eu tenho que fazer Direito Por mim Cara Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Para Só faz Se der errado Deu Mas você fez Pelo menos Você fez Né? Esse é o cuidado Que você tem que ter Outra coisa Você tem que entender Que sonhos São apenas portas A atitude É a chave Que abre essa porta Fica Grava isso Para 2023 Você quer ter os sonhos Quer ficar milionário Quer fazer diferente Quer recuperar sua ex Quer recuperar sua vida Não existe Recuperar a ex Antes de reconquistar A si mesmo Se você não tiver Com a sua história Bem feita Postada Sabe? Aquela coisa Concretizada De quem é você Para o mundo O que você quer Reconquistar? Fala para mim Você sai do relacionamento Que você foi deixado Você quer chegar Com a mulher Na balada E de repente Olhar para ela E falar assim Pô Preciso de você Preciso de você Você acha que você Realmente precisa dela Você não precisa Do que Você não precisa De ninguém A não ser Que si mesmo E Deus É isso Olhar para cima E falar Se o senhor Tirou Fez isso acontecer Permitiu que isso Acontecesse Essa é a frase Correta É porque o senhor Tem algo melhor Para mim Então eu acredito No senhor E você Eu sempre falo isso Eu tomo muito cuidado Para falar de Deus Aqui dentro Porque as religiões São mais ecléticas Possíveis Eu não quero falar De religião nenhuma Eu quero dizer Que existe um ser supremacinho De todos nós Então André Candomblé Sabe Judaísmo Não importa Catolicismo Cristão Tem uma forma De categorizar O Deus Então foca nisso Foca em entregar Na mão dele Entender Se permita Não discuta Com o que aconteceu Apenas Apenha Porque eu falo aqui Um dia Tudo isso Vai parecer pequeno Sabe por quê? Porque as conquistas Te farão enorme Olha que coisa Um dia Tudo isso Vai parecer pequeno Simplesmente Porque as suas conquistas Te transformarão Uma pessoa maior 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 Obrigado.